Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo, galera E vocês me pediram muito que a estrada voltasse aqui no canal Então se vocês querem que ela apareça em quase todos os vídeos Ou até todos os vídeos Vamos tentar chegar aos 15 mil gosteis Que ela aparece em todos os vídeos aqui do canal Pode ser, ó lá, tá se mexendo e tudo mais Então, meu, arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Olha ela ali se mexendo Então, fiquem com o vídeo Falou! Tá, deixa eu ver se eu entendi muito bem Eu tinha o meu cajado normal E do nada eu acordei com esse outro cajado Tá Esse cajado, pelo que eu tô vendo nele Eu consegui meio que controlar todos os elementos da natureza mesmo Ai, meu Deus do céu Será que tem alguma coisa a ver com o fato do Tio Sassi ter liberado aquela fruta do poderante de mim O chakra dela Ai, meu Deus do céu, deixa eu perguntar pra ele isso Porque tá ficando muito estranho isso Ah, ele já tá ali, né? É óbvio que ele tá ali Ele nunca atrasa Ele nunca atrasa Tio Sassi! Tio Sassi! Tio Sassi! Tio Sassi! Que novidade Você sabe que eu tenho esse cajado normal, né? Que solta com o Godama Que eu sempre jogo em você, né? Para de jogar em mim! Então, Tio Sassi, depois que você liberou o chakra da fruta do poder Que combinou junto com o meu chakra Digamos que eu tenho um cajado novo aqui, Tio Sassi Mentira! É, tipo, ó, esse daqui é o da Godama, né? Ai! Aham! E agora eu tenho esse novo O que que é isso? Eu nunca tinha visto esse Ele não parece um cajado meio Tio Sassi também? Parece um cristal aqui no meio do chute... O que foi? Toquei nesse cristal Ele dá choque Sério? Sim Ai, meu Deus do céu Só que com ele, Tio Sassi Eu senti Que, sei lá, eu consigo controlar todos os elementos da natureza agora Todos mesmo Parece diferente? Não sei Muito diferente dos outros que eu já tinha visto Alguma vez Vamos testar, Tio Sassi Vamos testar o poder dele? Vamos, mas cuidado, tá? Tá, tudo bem Você lembra que eu não... Na verdade, não É o meu treinamento agora Então você vai testar Em mim, vai Eu aguento Em você? É Tem certeza? Tenho Tá, tudo bem, né? Você lembra que eu não consegui controlar o elemento madeira, né? Hã? Olha isso, Tio Sassi Assim Ah! Ai! O raio também Você viu isso? Foi junto Eu consigo controlar Olha o elemento madeira, Tio Sassi Eu não sei como eu consigo fazer isso Olha isso Impossível Ninguém conseguiu controlar nunca os dois elementos juntos Eu consigo controlar muito elementos juntos agora, Tio Sassi Não sei Eu não sei Deixa eu ver Olha isso Vai Tá, ó Madeira Junto com o fogo Deixa eu ver Ah! Eu consigo arremessar uma madeira que solta fogo Que que é isso? Caramba Então você conseguiu liberação de outros tipos de elementos, então? Sim, Tio Sassi Isso tá muito estranho Eu não consegui... Tá, mostra mais o que você consegue fazer, vai Tá Saber que tem o elemento terra, né? Aham E se eu falar pra você que eu consigo liberar o elemento terra em forma de chakra, de energia? Sério? Deixa eu ver Ai! Caramba Tá vendo isso? Caramba Tá vendo isso? Eu não sei o que tá acontecendo Olha isso, Tio Sassi Tenta mais Tenta mais, vai Olha isso O elemento raio também tá vindo, eu não sei como Tá, vai, vai Talvez é por causa que esteja muito em você e agora que tá com esse poder O Derry tá suprimindo o raio que tá nesse poder junto com o seu raio Tio Sassi, joga um... um Shidori em mim Tá Ah, Shidori! Ah, o que que é isso? Ah! Olha essa barreira, Tio Sassi Ah! Tio Sassi, olha essa barreira Eu não sei do que é feito isso Eu tô vendo, com o meu... com o meu Rinnegan, tô conseguindo ver Deixa eu tentar com isso aqui Ah! Nem isso Meu Deus do céu Vem com o meu Rinnegan dourado, você tá conseguindo penetrar nessa barreira Isso não é possível, Tio Sassi Isso é muito poder, meu Deus do céu Será que se você juntar os seus dois chakras vai dar também, Tio Sassi? Nossa Agora, pera aí, então isso foi só por causa da junção dos chakras Então talvez eu consiga fazer isso também E se você conseguir, Tio Sassi Eu e você junto, a gente vai conseguir derrotar aquele outro sugi Sim, e muito mais coisas que vier pela frente Olha isso, Tio Sassi Vem aqui perto de mim Deixa eu ver Cuidado, Tio Sassi, você aguenta o Raiton, né? Sim, sim Tô bem acostumado Vamos ver se você aguenta isso Ai! Ai, caramba! Esse raio... ele não é um raio qualquer... Ai! Parece um raio branco, ele... ele penetra dentro do corpo Ai, tá ainda dentro de mim Vai, de novo, vai De novo? Certeza? Quero... vai, vai Isso mesmo Caramba, é muito poderoso É muito poderoso mesmo Você não tem noção Parece que é um novo tipo de Raiton nisso aí Tio Sassi, olha isso Joga mais um Shidori em mim Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo esses negócios Sassi, é a combinação de tudo isso tudo Eu acho que você tem que controlar mais seus poderes Vamos ver Tenta fazer outros poderes em mim Ai! Ai! Ah! 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 Que foi isso? Você quase me espetou com isso aqui Me deixou empalado nessas coisas aqui Ai! É ponte aguda Isso parece... não sei Pilar de chakra Não tinha uma pessoa que controlava cristal? O elemento cristal também? Ah, eu... sim, sim, sim Não lembro o nome Mas eu lembro que tinha uma pessoa que fazia isso Ah! Meu Deus Ah, não, isso não é possível Até... É vento? Até o... Gelo! Até o gelo eu vou conseguir fazer Ai! Até o gelo machuca! Será que você... Sim, esse gelo é forte Você consegue... Talvez... Fazer até aquele poder lá da... 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 Da Haku Conhece Haku? Ai, eu não cheguei a conhecer ela Qual era? Que ela tinha liberação de gelo Ela fazia um... Um jutsu dos espíritos Um espelho, sabe? Eu cava um espelho em volta E era liberação de gelo também Caramba, você tem muitas... Ai! Meu Deus Eu não tô entendendo nada Isso aqui tem muito poder Meu Deus do céu! Caramba Deixa eu ver isso Ah! É fogo! Fogo Será que eu consigo combinar tudo? Pera Pera Tenta combinar tudo, vai Ah! Que que é isso? Que que é isso aqui? Deixa eu tocar nisso aqui Deixa eu ver Ah! Ai! Isso é meio que uma mina? É um tipo de mina Mas você tem que ficar longe Caso você for atacar alguém Eu acho com isso Tio Sasuke Eu consigo fazer isso Olha isso Que que é isso? Ai! Que que é isso? Ah! Caramba! Meu Deus do céu Eu tô ficando meio confuso Com esse poder Juro Tio Sasuke Caramba Você tá ficando muito forte Com isso Ah! Olha isso Suíton Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Isso é muita coisa pra mim Júlio Sasuke Mas se eu conseguir Prazer controlar tudo certinho Isso vai ser muito bom Eu tenho certeza Que a gente vai conseguir controlar E destruir aquele Otsuko Tio Sasuke Pode ser a melhor coisa Que a gente fez Calma Deixa eu ver Olha isso! Eu não tô entendendo muito Juro Mas o Tio Sasuke Vem aqui perto Não Ai! Que que você tá fazendo? Que tipo de Raitun é esse? Eu não entendo Não sei Eu tenho que treinar Esse tipo de coisa Eu sempre aguento Os meus, ó Ah! Mas esse aí Eu não tô aguentando direito Será que é algum Tipo de Raitun novo? Não sei Alguma coisa Do fruto do poder? Eu só sei Que ele penetra Dentro da pele E ele dá choque Dentro da pele, sabe? Ai meu Deus do céu Mas o que eu mais gostei Tio Sasuke? Acho que foi esse, ó Essa barreira Deixa eu ver Essa barreira foi boa mesmo Deixa eu ver Deixa eu tocar Pera aí, rapidão Ah tá Pensei que Quando eu tocava nela Ela me dava Eu também Sofria dano com ela Mas ela é muito impenetrável Olha só Parece até ser Que nem o do Susanoo Mais uma Tio Sasuke Tio Sasuke Você pode usar Duas barreiras O que? Você viu essa barreira? Sim Que que é isso? Que tipo de barreira é essa? Ah meu Deus do céu Tá, eu vou treinar mais depois Porque isso daqui Tá ficando muito confuso Pra mim Tio Sasuke Tá, tudo bem Eu vou Vou falar com o seu pai Com umas coisas, tá? Tem que Não conta pra ele isso Não conta pra ele isso Não, relaxa Calma, calma Relaxa Isso é coisa nossa, tá? Tá bom então Tchau Bolt Mas antes você Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui O que? Ai 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 Bolt Não me chama de Bolt Ai Meu Deus Que poder é esse? Meu Deus do céu Tá É muito poder Mas Agora que ele já foi Pode descer daí Sarada Como você sabia Que eu tava aqui? Você acha que eu não consigo Sentir a sua presença? Acho Eu consigo sentir Onde você estiver Sarada Mas Ai Meu Deus Você já olhou pra mim Nesse estado Não, não, não Olha, não Olha, não Olha, não Olha É tarde demais Brook Você viu tudo Que eu tava fazendo Aqui com o seu pai? Vi Eu vi, né? Ah Então Você viu Meus poderes novos? É Eu vi O que você achou? Eram pra ser meus, né? Por que seus? Tô brincando Bruto Ai, meu Deus do céu Tá, mas Você não tava em busca Do seu caminho? Você não foi Falou que não podia Voltar pra vila? O que você tá fazendo Aqui na vila? Então Eu queria achar O meu caminho Mas eu gosto Tanto dessa vila E eu não consigo Sair daqui Eu sinto Muita saudade Mas Você falando isso Você falou que ia Destruir essa vila Há pouco tempo atrás Bruto Eu não queria Eu tava sobre Um poder maior Do que eu Mais forte Mas Tá Eu entendo isso Eu até achei que você tinha me traído, né? Que você realmente amava O Kawaki, né? Não amo O Kawaki Ainda bem, né? Mas tá Já que você gosta tanto desse lugar Por que você não volta pra ele? Que você não volta a viver aqui na vila? Eu não sei se as pessoas serão capazes De me perdoar Mas Sarada As pessoas vão ter que te perdoar Você é filha do Sasuke É um dos ninjas que salvou essa vila Eles têm que entender isso Mas eu tentei destruir Konoha Mas ele não destruiu A gente conseguiu salvar Ai, eu não sei, Bruto Você quer que eu fale com meu pai Pra ele falar com as pessoas? Não sei se Se eu devo voltar ainda Volta logo Por que você não vai voltar? Vai, vai, vai Só por causa disso Vai, 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 vai Tá bom Vai voltar a viver aqui? Sim, mas O que? Mas eu não sei Eu acho que você tem que voltar a viver, Sarada Mas Deixa o Saroto por enquanto não saber disso Tá, tudo bem Eu entendo esse lado Deixa ele um pouquinho livre Ele entender Ele amadurecer um pouquinho mais Depois a gente conta pra ele que você voltou, tá bom? Tá E mais uma coisa Já que você vai voltar A viver aqui Antes era você que me Falava um monte Sobre o casamento Quando que a gente vai casar? A gente vai casar, Bruto Calma Mas quando? Ai, eu não sei Tem que marcar Não é assim Eu vou voltar agora aqui É, porque até, né As meninas dão muito Em cima de mim, né Porque Ai, 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 ai É porque, né Para, Sarada Você sabe, né Assumir Ela sempre gostou de mim Bruto Que foi? Eu vou usar Usar o que? Não 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 Você para Você para? Ai, meu Deus do céu Tá, mas eu só queria que O Saroto e a Naomi Tivessem mais com você, sabe Eles não tiveram meio que a oportunidade de crescer Junto com a mãe dele, né Então Eu Deixa eu te contar, Bruto O que que você acha da gente ter um filho novo? Eu não conseguia ser uma mãe de verdade Para os nossos filhos E eu acho que Que eu queria ter um outro filho Para me redimir Outro filho? Sim E prova do meu amor também Mas, Sarada Imagina se ele for igual o Saruto O que que tem? Ah, um Saruto Ele é É um Saruto É o nosso filho É, mas você já viu ele quando ele era menor? Como ele era? Daí? Ele roubou Ai, meu Deus do céu Você não era muito diferente, não Claro que eu era Eu não fazia nada na vila, tá bom? Ah, imagina, né O que que eu fazia demais? Ah, você era um pestinha Eu nunca fiz nada para prejudicar essa vila, tá bom? Ah, tá Você já viu eu fazendo alguma coisa demais? Lembra da cara do Hokage? Ah, mas aquilo... Não, mas nada É, e alguém me pendurou Na... Cortou a corda, né E eu tive que fazer um jutsu sexy Para alguém não cortar a corda Ah, eu não sei de nada Ai, meu Deus do céu Tá bom, Sarada Então você volta a viver aqui Eu vou contar para o seu pai E para o meu pai Para ele falar com as pessoas da vila, tá bom? E eu vou pensar A respeito desse filho Porque... É um filho, né É, nada Não, é meio complicado De uma hora para outra isso Você não acha? Não Ah, você tem a ideia de que é Falar, quero ter um filho novo Vou ter um filho novo Sim Não Sim Sarada, a gente está em guerra A gente está lutando contra um Otsugi Ah, mas isso é outros 500, né Isso é outros 500 E se ele quiser capturar nosso filho Igual o Capitão da Saruta uma vez A gente vai proteger ele? Meu Deus do céu Isso é muito para a minha cabeça Tá Eu vou falar com o meu pai E com o seu pai E você, sei lá Fica em algum lugar Aqui na vila hoje, tá bom? Tá Tá E antes de você ir Eu quero que você Faça um negócio aqui também, ó O quê? Vamos ver se você aguenta isso Igual o seu pai Ah Ah Você está realmente forte, né? Sim, né? Ah, você até desportou e se renegar Ai, meu Deus do céu